A Dona Eula Martins, ela tem 62 anos de idade e continua aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alenquê, na esperança que a equipe de polícia militar e a equipe de polícia civil recuperem a sua moto, que foi subtraída por três elementos há três meses atrás, ali no bairro do Planalto. Está aqui a Dona Eula. Dona Eula, a senhora tem uma grande esperança que a sua moto vai ser encontrada pela polícia. É muito duro você trabalhar para dar o seu sol de graça para qualquer um bandido desse, porque olha, eu trabalhei, eu suei, é duro você trabalhar para dar o seu sol para outra pessoa fluir, principalmente bandido, entendeu? Então eu queria que o delegado, a justiça daqui da delegacia, fosse buscar ele, para ele dizer onde está a minha moto, para que ele vendeu a minha moto, porque ele sabe para que ele vendeu a minha moto. Agora, Dona Eula, qual era o modelo da sua moto? É uma fã, preta, está aqui o boletim da corrente, que foi registrado, placa, foi comprada aqui em Alenquê, eu comprei no consórcio, é meu suor, cada pingo de suor, eu estou correndo atrás e espero que a justiça vá e traga. Agora, Dona Eula, como foi que levaram essa sua moto? A minha moto foi levada lá perto do chapeuzinho vermelho, da carro aqui da Dona Neta, eu tem braquadrilha, as meninas dançavam comigo, como as meninas delas são de menor, na hora que terminava o ensaio, eu mandava o meu menino levar as meninas lá na casa dela. Quando chegou lá, o meu filho entrou lá, deixou as meninas e foi para o banheiro, quando ele veio do banheiro, que ele chegou lá, a moto não estava mais, tinham levado. Tinha levado, saí empurrando a moto, agora eu pergunto assim, o cara que comprou essa moto, cadê o documento dessa moto? Porque quando você compra um objeto, você tem que ter o documento. Quando alguém dá uma coisa para você, você tem que ter responsabilidade. E essa responsabilidade, você não pode passar por cima, porque se eu lhe entrego uma coisa, então, não, eu vou comprar aqui e daqui do senhor, mas ele vai ter que me dar o documento. Ele vai ter que me dar um comprovante, liberando que eu estou vendendo, que eu estou vendendo isso aqui, que eu estou dando isso aqui, mas com a ordem do seu fulano. E como é que o cara está com uma moto, a chave está em casa, eles fizeram com certeza, ele é bandido mesmo, ele é ladrão mesmo, ele é safado mesmo. Quem comprou está participando do roubo, porque quem compra roubo, quem compra as coisas, sem o consentimento do dono, é roubo. E eu quero a minha moto, a minha moto e o meu suor. Cada gota de suor que eu derramei, eu quero o que é meu. Eu quero o que é meu, eu estou lutando pelo que é meu. Eu não estou lutando pelo sol dos outros, eu estou lutando pelo que é meu. Está certo. Portanto, está aqui a dona Eula Martins, ela tem 62 anos de idade e continua aqui na Delegacia de Polícia Civil, na esperança de que sua moto possa ser encontrada pela polícia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí